É isso que ela faz comigo, toda vez que me promete uma coisa que não vai cumprir. Meus amigos, olá minhas amigas e estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV com esse vídeo, o clipe maravilhoso aí do Fiduma e Jeca, nessa dupla que está conquistando o Brasil. Estou hoje aqui para agradecer um mimo, um presente antecipado do Dia dos Pais da dupla Fiduma e Jeca. Eu já contei a história deles aqui no canal, mas agora eu recebo um presente, um mimo aqui para o Dia dos Pais, antecipado. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal, no nosso JNTV, esse presente. Mas antes eu quero falar também desta camiseta maravilhosa que foi enviada pelo meu grande amigo Givas Alves, lá de Porto Seguro, na Bahia. Um abraço para ele e para todos lá de Porto Seguro. Você que está aí assistindo o nosso canal pode mandar também o seu presente para mim, que eu divulgo aqui com muito prazer. Vamos então mostrar agora, vamos fazer tipo um box para você aqui, do presente que eu ganhei da dupla Fiduma e Jeca. Essa embalagem linda, maravilhosa, que você está vendo aí no seu vídeo. É claro que veio em outra embalagem também, né? E eu vou mostrar o que tem dentro, né? A curiosidade nossa é saber o que tem dentro aqui dessa caixa maravilhosa, presente e antecipado do Dia dos Pais da dupla Fiduma e Jeca. Olha, de início você já vê aqui essa foto bonita do Fiduma e Jeca, né? E os presentes, né? Vamos saber aqui, eu vou tirar um por um, eu vou colocar desse jeito aqui para não atrapalhar a nossa iluminação. Temos aqui os copos maravilhosos, dois copos, um branquinho e um pretinho para você tomar uma breja bem gelada, né? Temos aqui chaveiros, os chaveiros personalizados do Fiduma e Jeca. Tem mais um chaveiro aqui, né? São dois chaveiros, né? Vamos descobrir onde que eles estão aqui, né? Então, esses copinhos da cachaça Cabaré, olha que beleza, que maravilha os copinhos para você tomar a cachaça Cabaré, né? A cachaça Cabaré é famosa em todo o Brasil. Mais um chaveiro, como eu já disse, né? Está aqui o chaveiro personalizado, personalizado. Os CDs, são vários CDs aqui que foram enviados por José Nildo. Um desses já está na Rádio Cidade, né? Na rádio que eu trabalho, 92.9 FM, né? Está aqui. Se você quer divulgar o seu trabalho, pode mandar para a gente também. A gente vai tocar na nossa emissora, 92.9 FM, Cidade de Alto, Araguaia. Vou colocar o meu endereço na descrição aí para você acompanhar, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais nessa caixa aqui, rapaz. Olha só, temos aqui as cachaças Cabaré em miniatura. Olha que bonito. Mas é cachaça de verdade? É cachaça de verdade, sim. Temos aqui essa cachaça Cabaré, mais outra cachaça Cabaré. Tudo em miniatura, mas é de verdade, né? Claro, outro chaveiro. Tem mais um chaveiro aqui, mais um chaveirinho. É o que eu estava procurando. E essa outra cachaça Cabaré para você, né? Que aprecia uma boa cachaça, né? E a embalagem, que é uma atração à parte, né? Olha que bonito. Isso é feito com muito carinho, né? E a dupla realmente é muito boa. Eles são atenciosos, atendem a imprensa com muito carinho, né? E aqui, claro, eu vou guardar, vai fazer parte do meu cenário com muito carinho. Vou guardar as cachaças primeiro aqui, né? As cachaças Cabaré. E eu espero que depois desse vídeo, a cachaça Cabaré também mande alguma coisa para a gente, né? Aproveita aí a carona com o Fidome e Jeca e já manda agora algumas embalagens para mim. Eu faço live, live especial de Natal. Quem sabe eu não faturo aí um patrocínio da cachaça Cabaré. Eu desafio a cachaça Cabaré a patrocinar um cantor, né? Eu sou cantor, compositor, radialista, apresentador de rádio e TV, webdesigner, youtuber. Será que um cantor que não é famoso, a cachaça Cabaré também? Eu vou lançar esse desafio. Será que eles patrocinam a gente também? Eu gostaria de ganhar um presente. Primeiro um presente da cachaça Cabaré, para depois, quem sabe, um dia não ser patrocinado pela cachaça Cabaré em uma das minhas lives, né? Eu faço live para ajudar, live solidária, né? O Natal sem fome. Eu já fiz várias lives aqui no nosso canal. Bom, eu quero embalar com muito carinho, né? E vai ficar aqui, ó. Muito bem guardada, né? Lá, esse presente do Fidome e Jeca. Você quer divulgar o seu trabalho? Pode mandar. Eu sou famoso, José Nildo. Como é que eu faço? Não tem problema. Pode mandar o seu material. O endereço vai ficar aqui no vídeo, na descrição do nosso vídeo. Não importa se você é famoso, se você já faz sucesso no Brasil. Pode mandar. Pode mandar que eu vou mostrar aqui no meu canal o seu trabalho. Como eu estou fazendo com o Fidome e Jeca. Como eu faço também com o cantor Cristiano Neves, que é o meu grande amigo. Então, ó, você que está assistindo aqui o nosso conteúdo, quer mandar uma camisa para o José Nildo, né? Você está começando agora com uma marca, então quer mandar uma camisa, o meu número é M, né? Você quer mandar uma G, uma M? Quer divulgar a sua marca aqui? Pode, pode. Essa camiseta aqui eu ganhei do amigo lá de Ponto Seguro. Então é isso. O endereço vai estar aqui para você enviar o seu trabalho de divulgação, seja sertanejo, seja MPB, rock, enfim. O que você mandar para a gente. Aí se você quiser aproveitar e mandar um mimo desse aqui também, ou parecido, né? Eu vou ficar muito agradecido, claro, né? Gente, um grande abraço para a dupla Fidome e Jeca. Não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E eu, claro, vou encerrar, né? Com mais um trechinho de uma música dessa dupla querida, chamada Fidome e Jeca. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele adquire. Dança o short da alegria. Ser um derum, 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 derum.